Vamos lá, saída alvinegra, saída do Ceará, autoriza o árbitro, Elton toca na bola e começa o segundo clássico rei de 2018. Abertura para o Bruno Melo, lá vem Leão, cruzamento para a área, o Everson não achou nada, a bola bate do Rafael Carioca e vai para o escanteio. O Edinho vinha chegando na segunda trave, a saída de gol do Everson, foi nada boa hein, quase que o Edinho mandou para a rede. Desvio de cabeça do Ricardinho, rebote do Adalberto, Pablo deu a escorada, está vindo pelo meio o Felipe, o bolão, é para o Gustavo, Everson salva! Gigante Everson, cresceu o muro na frente do artilheiro do estadual, legalíssima a condição do Gustavo, bola na medida. Faz a matada, marcação do Juninho, Edinho está na área, leva para o fundo, bate rasteiro, desliga do Luiz Otávio, quase vai contra. Richard, só um botão do chão, bolão na área, Elton limpou e bateu! Passa com veneno essa bola do Elton! Instinto de centroavante, ele se posiciona, condição legal, na matada ele já vai limpando, tira o Liger da jogada. Que curva ele meteu nessa bola hein! Ricardinho, vem Ceará de novo, domínio bonito do Felipe Azevedo, um bolão na frente para o Richardson, tacar a cara, demorou a se decidir, o Boeck fez a defesa! O Ricardinho, impressão, deu uma pane quando ele viu o Boeck, soltou para o Tinga, olhou para a área, lá vem cruzamento, olha o Igor, que defesa do Everson! Puro reflexo, a queima a roupa, ele fica caído dentro do gol, Everson de novo salvando o Ceará! Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, será que vem chumbo? O Ricardinho saiu da cobrança, lá vem Pio, Marcelo Boeck, espalma! É um foguete, é um absurdo! Esse pé direito do Pio, sai um tiro! Léo Matel, cobrança de falta para o Fortaleza, levanta, vai passando por todo mundo, Luiz Otávio tenta tirar o Adalberto Brigoni, o Gustavo! Everson, a queima a roupa! Tudo isso aí valeu! Everson, outra vez salvando no duelo! Por enquanto, Everson 2, Gustavo 0, por enquanto tá assim! O Richardinho só passa o Pio, disparou pra defesa do Marcelo Boeck! Já foram três, hein? Já foram três torpedaços do Pio! Ele cobra o escanteio agora, Luiz Otávio sobe! Boeck salva, tem rebote do Andrigo, pé direito, levanta, bate do Adalberto! O escanteio de novo! O Pio não deixa! Bruno Melo pega o rebote, levanta, vai pro Gustavo! Gol! Do Fortaleza! Olha o Gustavo aí no Clássico! Deixando a sua marca, como o grande artilheiro do campeonato cearense, fez gol em todo o mundo! Olha a bola pra área, levantamento, o Valdo tá lá dentro, não sai da área, mas o Valdo, ele disputa com o Jussani, torcedor pede toque de mão! Tá tudo valendo, bola pra trás, Rafael Carioca bate, vai sobrar! Olha o giro, Arthur! Bate na trave, Valdo, gol! 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 Gol do Ceará! Da insistência, da pressão! Valdo em cima da linha pra conferir! Não tinha mais posição, o Valdo virou atacante, ele ficou na área! O Rafael Carioca bate cruzado, o Arthur caído, consegue mandar pro gol, ela toca na trave e o Valdo chega! Juninho, o Jairson tá olhando pro relógio, quase em 48, Pio, torcedor quer essa bola dentro da área, o Pio levanta, olha o Valdo subindo, vai sobrar! Certo, Poeque salva, Poeque faz milagre! Marcelo Poeque salva no último lance, e é fim de jogo na área da Castelão! Com empate do Ceará no fim, um para o Ceará, zero para o Fortaleza! Em Nordeste, todo sábado, comigo, Bruno Reis, e claro, eu espero por você!